Olá pessoal, queria apresentar para vocês a turma da engenharia clínica, a turma do engenheiro Rodrigo, né? Ele que é o objeto? Isso. Tá bom. Ele não aparece, são vocês que tocam a obra, eles que são os responsáveis por colocar todas as telemetrias, ou seja, todos os parâmetros que a gente precisa dos pacientes, mesmo que a gente não esteja vendo o paciente, a gente consegue olhar nas telas e acompanhar todos os dados dos pacientes internados dentro da nossa UTI e do nosso centro cirúrgico. Eles fazem toda essa integração, toda essa parte tecnológica que nos orgulha e que nos ajuda a cuidar das crianças operadas em coração aqui na Cardiapé de Brasil em São José do Rio Preto. É isso, estamos quase finalizando as obras, eles estão aqui dando os retoques finais, né? Muito obrigado, pessoal. Valeu! Parabéns, essa equipe top! Muito obrigado!